Pessoal, estou aqui para agradecer a todos que se mobilizaram na procura de minha sobrinha Josênice, a mesma que se encontra presente conosco. Agradeço de coração mesmo, de coração, com todo o meu amor, com toda a minha alegria que estou sentindo, estou feliz porque era uma tia desesperada, agora é uma tia feliz por estar com a sobrinha de volta. Agradeço mesmo a todos aqueles que contribuíram para o aparecimento dela. Obrigada por tudo.